Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. Aí vai. No vídeo de hoje eu vim mostrar os 10 livros que eu selecionei na minha estante de livros, que eu já tinha, portanto, e que eu pretendo ler nesse ano de 2020. Eu já fiz um post sobre isso no Instagram, eu me inspirei para fazer essa lista na Raquel Toledo e na Thaís, eu vou deixar elas aqui, vou deixá-las aqui. E são incríveis essas duas mulheres, sigam, elas são maravilhosas. A Thaís eu já acompanho há uns 10 anos, sem brincadeira, e ela é muito minha influencer. Então, elas estavam fazendo essa lista de livros que elas pretendem ler nesse ano e que elas já têm. Inclusive, o Pós Fácil, que é um site onde elas escrevem juntas, a Raquel, principalmente, dessas duas, a Thaís não vai participar, mas a Raquel vai participar do Adeus às Traças, que é um projeto de não comprar livros em 2020 e ler apenas livros que elas já têm na estante. Não só a Raquel que vai participar, outros colaboradores também. E é um desafio bem difícil, né? Eu não me proponho a fazer isso aí, não. Mas, enfim. E aí, baseado nessa ideia, elas foram para a estante de livros e viram os livros que estão lá e que elas querem muito ler. Então, eu separei 10 títulos. E eu espero que eu consiga cumprir, porque geralmente eu sou péssima em cumprir listas de livros para tal ano. Quando eu vou rever, no final do ano, eu li, sei lá, metade. Mas, tudo bem. Qualquer coisa fica aí a indicação. O primeiro livro que eu trouxe é A Vegetariana, da Han Kang, não sei falar esse nome. É um romance... Deixa eu ver... Literatura... Coreana! Eu nunca li literatura coreana. Esse livro foi publicado pela editora Todavia, que eu amo essa editora. Quase tudo que eles publicam eu quero ler. E, assim, eu sei bastante pouco sobre esse livro. Só que muitas pessoas que eu acompanho leram e gostaram. E foi um livro, assim, meio perturbador e mexeu com elas. E eu sei que fala da posição da mulher. Tem alguma coisa aí a ver também com o fato de ser vegetariana? Vamos ver. Eu tô bem animada pra ler. Espero ler em breve, porque ele é bem curtinho. Acho que dá pra ler rápido também. E é isso. O próximo livro que eu quero ler e que tá na minha estante. E é um livro que eu tenho certeza que eu vou amar. Eu tô, na verdade, salvando ele, porque eu sempre guardo um livro de algum autor que eu amo, que eu ainda não li, pra eu saber que existe ele lá, sabe? Tipo, o Walter Guman, eu não li todos dele. Tem um livro que eu tô guardando, pra quando ele lançar outro eu poder ler esse, sabe? Eu sempre deixo um guardado. E no caso, é a Pat Smith, esse é o Só Garotos. O primeiro livro, né, publicado por ela aqui no Brasil. Acho que... Não sei dizer se soube só no Brasil, mas enfim. Quem já leu o Pat Smith sabe que é, assim, é... Eu sempre deixo as coisas cair. É sempre muito gostoso, assim, ler o que ela escreve. Ela escreve meio que, de uma forma, em diário. A gente vai acompanhando as memórias dela, os lugares onde ela visita. E, ah, eu acho muito incrível. Eu amo, parece que ela é, tipo, minha amiga, assim. E linha M, devoção, eu amei. Agora que lançou O Ano do Macaco, então eu posso ler o Só Garotos. E tenho amigas que já leram, pessoas que eu admiro que já leram, e eu tenho certeza que eu vou gostar. E eu tenho essa edição aqui, que é da Tag, né? Que eu assinava a Tag. Mas ela é publicada pela Companhia das Letras. Outro livro que eu quero ler é um quadrinho da Alisson... Não vou falar esse nome. Publicado pela Companhia das Letras, pelo seu quadrinho na companhia. Se chama Você é Minha Mãe? Um Drama em Quadrinhos. Eu li ano passado, ano passado... Não, ano retrasado, que a gente já está em 2020. Ano de 2018, eu li a Fan Home, que é outro quadrinho dessa mesma autora. E eu amei, assim. É muito maravilhoso. O meu está emprestado. Vocês viram, eu empresto muitos livros, não é mesmo? Devolvam os livros que eu emprestei, por favor. Enfim, é muito legal. Essa autora, ela escreve de um jeito também muito fascinante. Eu gosto do traço, do desenho. é bastante assim, para quem gosta de literatura, eu não sei esse caso, tá? Mas no Fan Home, pelo menos, para quem gosta de literatura, é muito legal, tem muitas referências. Eu sei que esse livro específico, ela vai falar também sobre a questão da homossexualidade, no outro também ela fala, ela trata desse assunto, e, enfim, tem a questão de traumas, questões de... mais voltadas para a psicologia também, que eu acho muito interessante, e eu acho que esse eu vou gostar com certeza. Eu acho com certeza. Ok. O próximo livro é de não ficção, não é literatura, é um livro teórico, digamos assim, foi uma indicação da Andrea, visto eu, que é uma pessoa também, toda vez que ela me indica livros, eu quero ler, porque sempre são maravilhosos. E esse chama Venenos e Antídotos, da Silvia Mello Silva Batista, foi publicado ano passado pela editora Artera, editorial, e ele aborda questões sobre a clínica junguiana e mitologia grega, então são vários temas que ela dividiu aqui nos capítulos, eu vou dar uma lida para vocês verem no sumário. O ritual da repetição, repetir, refletir e transcender, apegos, medos e simbiose, ex-mãe, ex-pai, ex-filho, a data de validade das relações, é tipo o abandono e a paranoia, então assim, são temas deliciosos para quem gosta de psicologia, quem gosta de mitologia, e como a Andrea disse que é muito bem escrito, é muito assim, essencial esse livro, eu quero ler nesse ano. O outro livro é A Trilha Sonora para o Fim dos Tempos, publicado pela editora intrínseca, do Anthony Marra, Marra, nunca li nada desse autor, ele está aqui nessa lista pura e simplesmente porque a Thaís disse que foi um dos melhores livros que ela leu na década, então como ela gosta de muitos livros que eu também gosto, e como eu disse, ela é super minha influencer, eu comprei esse livro que estava em promoção agora no começo do ano na Martins Fontes e já está na minha lista de livros para ler. Ah, para quem não sabe, a Martins Fontes é uma livraria aqui de São Paulo, ela fica ali na, próximo da Estação Brigadeiro, e atualmente é a minha livraria favorita aqui em São Paulo, porque os livrários lá são muito bons, sempre tem um acervo em que eu encontro livros que geralmente não encontro em outros lugares, é um lugar super, é pequenininho, não é uma livraria gigante, é bem aconchegante, e eles fazem eventuais queimas de estoque, vamos dizer assim, algumas parcerias com editores, então tem sempre promoção, e também tem esse tema de pontuação, que eu particularmente adoro, que é você vai juntando pontos e isso gera desconto nas próximas compras. Curiosamente, é o único homem dessa lista, eu acho interessante, estamos mudando o jogo, não é mesmo? não sei do que se trata, mas ela sempre falou que esse livro, assim, ele é meio esquecido pelas pessoas, que ele deveria ser mais comentado, então vamos comentar sobre esse livro. O outro livro, também é de não ficção, é da Grada Quilomba, chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, essa autora veio para a Flip do ano passado, e assim, foi uma das super, super temas da Flip, todo mundo que viu amou, ela foi super, ela bombou, assim, no ano passado, tinha uma exposição dela na Pinacoteca, aqui em São Paulo, também, durante um período, e eu fiquei muito, muito afim de ler no ano passado, eu não tive a oportunidade de ler, mas eu não quero deixar escapar esse ano, vai também tocar sobre assuntos que me interessam bastante, sobre racismo, sobre colonialismo, a presença da mulher, enfim, aqui no sumário, ela fala de colonialismo, memória, trauma e descolonização, racismo genderizado, você gostaria de limpar nossa casa? Conectando raça e gênero, quem pode falar? Falando no centro, descolonizando o conhecimento, políticas do cabelo, então, são assuntos muito legais, eu já posso recomendar esse livro, sem ter lido, porque são assuntos que a gente precisa entrar em contato nos dias de hoje, mais do que nunca. O próximo livro é da Olga, leia aqui, porque eu não sei, vou pronunciar, sobre os ossos dos mortos, na editoria, todavia, essa capa é muito fofa, é um livro que ganha, essa autora ganhou o Nobel de Literatura, e isso já deixa a gente curioso para poder ler, mas também foi um livro que algumas pessoas estão super indicando, falando muito bem, a Thais também comentou, gostou muito desse livro, e eu acho que eu vou gostar, eu não sei muito sobre a história, eu acompanhei só alguns vídeos, mas eu procuro não saber muito, porque eu gosto de entrar numa leitura sem ter muita noção do que vai acontecer no enredo, eu gosto de me surpreender, e, enfim, esse livro eu espero ler nos próximos meses também. O próximo livro é Caliban e a Bruxa, é um livro que eu ganhei de presente da Giovana, um beijo para a Giovana, ela me tirou no Amigo Secreto e me deu esse livro, e foi tipo, incrível, ele é publicado pela editora Elefante, ele é lindo, ele tem a fonte azul, eu adoro quando os livros são publicados de formas diferentes, ele é mulesquinado com essa dobrinha que é muito lindo, ele tem uma edição maravilhosa, ele tem imagens, enfim, é um livro que ela me recomendou muitíssimo, eu também tenho vergonha de não ter lido até hoje, porque é um livro, dizem, essencial para estudar feminismo, para estudar sobre a mulher na nossa sociedade, e, assim, está mais do que na hora de ler esse livro. A Silvia Federici, não sei como pronuncia, também tem outro livro que eu também tenho, que é esse aqui, O Ponto Zero da Revolução, e eu não coloquei nessa lista porque, né, esse aqui eu venho primeiro, mas espero já emendar a leitura desse daqui. É isso. O próximo livro é também da História Todavia, olha só, a História Todavia da Minando, Afetos Ferozes, da Vivian Gornick. Esse livro, eu me interessei bastante pela sinopse e confesso que eu comprei imediatamente quando eu vi a indicação da Fabiane Sestes, que é uma mulher incrível, professora lá na USP de literatura e psicanálise, e tudo que ela também recomenda, eu gosto muito, ela é estudada Helena Ferrante, e, enfim, quando ela falou que era um drama familiar, falava de relações familiares, é um tema que eu gosto muito de ler, eu já adquiri o livro e quero ler logo esse ano. Por fim, um outro livro que está na minha estante há mil anos, eu e minhas amigas criamos um clube do livro para ler esse livro e ele nunca aconteceu, mas desse ano não passa, que é Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Píncula. é um livro muito famoso, ele é, assim, um best-seller há muitos anos, muito tempo, e vai falar aí sobre os mitos e as histórias do arquétipo da mulher selvagem. Eu conheço alguns mitos que estão aqui nesse livro, já li alguns capítulos, mas o livro inteiro não, e, assim, nem a metade eu cheguei a ler, e eu sei que também é um livro fundamental para a gente estudar, né, e não quero também deixar de passar esse ano sem ler, porque todo mundo que recomende, todo mundo me recomenda, é um livro que eu tenho certeza que eu vou gostar. Então, quando eu terminar a leitura, eu venho falar para vocês o que eu achei. Esses são os 10 livros que eu escolhi para ler em 2020, e eu espero conseguir ler todos, porque, como vocês viram, são leituras que eu quero muito fazer, são livros que parecem ser muito interessantes, e me contem aí se você já fez uma lista de leitura para esse ano, está conseguindo cumprir essas metas, se tem algum desses livros que você também quer ler, e que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Até a próxima! Oi, é o Bentinho, e segue no Insta, arroba Bentinho Books, eu sempre indico livros. Tchau! Tchau! Tchau!